Nas batalhas de rima do Brasil, que é a batalha de tema, tá ligado? A batalha que ela é mais frequente em todas as ondas de rima pelo Brasil é a batalha de santo, onde um MC ataca o outro, tá ligado? Sem ser um tema, você tá livre, você só tem que atacar com seu adversário, você respeitar de forma respeitosa, e é isso que a gente vai fazer agora, certo? A gente vai mudar o formato e fazer uma batalha de santo e eu vou fazer só uma pergunta, que é bem comum também nas rodas, certo? Vamos ver se vocês mandam Quem quer batalha boa, grita o quê? Quem quer batalha boa, grita o quê? É supremo, é, vamos que vamos Vamos chamar a primeira batalha, quem que tem? Quem começa? A gente começa, mas quem que começa, certo? Vamos, vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Aí rapaziada, agora o mal é sangue vai pegar com o meu Joga esse amor pra você, não tem que pagar aqui, você tá com a morte Só tem duas opções, não foi, você vai escolher, vai morrer ou vai matar Só tem duas opções, não foi, você vai obter, vai matar ou vai morrer Agora é pra atacar E eu lembrei até do tema do GTA Batalhou comigo, o que aconteceu? Na terra da raveira apareceu Se fudeu Tá ligado, tá levada Mas todo mundo sabe que essa rima é manjada Tá ligado, não proceder Vão manjar também, vem se fudeu Foi você Você acha o meu melhor, não critica a minha rima Vai lá e manda o melhor É pra criticar, é pra reagir Ou é pra vir aqui rimar Tá ligado, que nós comandamos Manda a rima melhor que você, qualquer uma Até a manda Essa pessoa que eu sou hoje falou pra rima melhor Mas de você é muito fácil Ah, é muito fácil, demorou, é sem moda Vem alguém aqui porque ela tá foda Sem maldade, vem aqui na BGS Eu vim pra rimar, ela veio pra fazer react Tá ligado Você que tá vendo, tá apoiando tanto que ele já tá correndo Poxa, no enredo Tá mandando um outro vir porque de mim ele tem medo Mano, realmente Não, realmente eu tô com medo Tô até com vontade de ir embora mais cedo Porque eu vim aqui, irmão Achei que ia ter me se barrivar E não é uma assombração Tá ligado, a rima é menos forte Fica com medo não Nós já queira, mas nós com morde Tá ligado no free Apenas a sua morte se impedir E aí Tô aqui, abraço e amizade Tá ligado E aí Para quem gostou, dá-se mais de basquete Computado No computador é esse Para quem gostou, dá-se mais de ravena O que é o Rogério certo E quem terminou Começa Quem terminou Começa Então vamos que vamos Certo, DJ Yeah Mas arrisca No seu caso você só mordeu a isca Um peixe morre pela copa sem briga Esse peixe aqui amanheceu com ela cheia de formiga Demorou, vai pra rimar você ramelou O beat é do Michael Jackson, eu fico em choque Porque você pega nos pacais como um wonky Ah, sabe como é? E se eu não gostar ainda, mando um Rusbeck Que eu não tô te entendendo Cê sabe que ela vem achando esse governo É tipo o Michael Jackson, eu sou MC A venda tá rimando em bala e vai embora da piscina Tá rimado? A TKG é jeito, eu tô com muito entendendo Porque a rima porra eu mandei Ah, tá ligado, pode falar Um bagulho louco que eu vou ter que te explicar Olha só que aqui eu te sinto Eu ganho de você ainda, mando um passinho Que passinho é esse? Sem maldade, mano, aquecer estresse Mano, sem maldade, eu vou falar Achei que cê não sabia rimar, mas não cê sabe menos é dançar Ah, tá ligado? Que eu vou fazer um bagulho aqui nesse versado Não sou o Michael Jackson, só um, tá ligado? É isso, meu aliado Cê já viu, é Scrof, é o Michael Jackson Tem que corrimar e já tá morto Aí que tá difícil Ela não manda nem o rima que é de nível Tá ligado, cê perde no tranco Mas o Michael Jackson é você, é um pente que quer ser branco Na levada, sabe que é uma venda, você nunca arrumar nada Ponte, do que eu quero entender Meu mundo é todo preto, quem tá toda de branco é você Aí que tu já disse Aí a cena ficou triste Uhul Marilho pro segundo round ünde Ae! 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 Terceiro! 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 Ae! Vamos aí, temos isso pelo certo. Tá mais uma fumaça, certo? Tá mais uma parada, muito bem. Para quem gostou das imãs de ravela! Legal! Para quem gostou das imãs de basquets! Terceiro! Terceiro na casa, certo? Quem começa? Meu Deus do céu! O parceiro, eu vi ela ali no canto. Na hora que ela chegou, ela tava falando. Tava com o cara ali. Falou que você nasceu virado sem dente. Eu não deixava! Vocês deixavam? Eu não deixava, parceiro! Você é encerrado! Você deixava o palco, entendeu? Jamais! Vai lá,inas! O que foi? Uau, uau! Ou, uau, uau! Oh! Ouh, uau! Ouh, uau! Mase limão, ó! Isso é batalha de... Isso é batalha de rima para enfiar uma espécie, eu diga BGS BGS Isso é batalha de rima para enfiar uma espécie, eu diga BGS BGS Assim, ó Eu sou autodat branco, mas isso interfere Porque a luz é branca, mas o preto tá na pele Outro bagulho é o que eu me faço ligar Eu vim toda de branco pra honrar, Oxalá E não pode honrar, porque é uma agulha, eu aqui cê não sabe rimar O PC dela não é da ex, ele gravou a CPU Tá rimando mal, na mente deu tema Ju Tá ligado no debate, vai pra você ganhar de mim, cê vai ter que usar dois hacks Se não, não dá certo, meu mano, cê tá ligado que nessa vida cê tá voando ela Pra ganhar dela, eu tenho que usar dois hacks Esquece todas as rima, ela tá sem memory card Cê quer se eu quer mandar, aí bota aí na rua, por isso eu não sabe mandar Você vai perder no debate, ele até falou que eu tava sem memory card Demora só na ret e zoa aqui na aplaude Você vai apanhar que eu tô de diário do... Assim que eu vou apanhar Eu tive que até pegar o tempo do beat Bater qual que é a fita que sem limite Sem computador você só rima, a parte faria Nem outra batalha, por favor, nem mecia Tá ligado, tá, assim Tá ligado que o extremo é tático É assim que cê vai apanhar, acabou chamando só o básico Até porque aqui nas ideias não treme Ganho de você, levo pra casa logo pra ser gamer Então só se for jogando Falou do talento e você tá despeitando Porque desse jeito, no argumento Ela falou que eu nasci sem dente Mas viu que ela nasceu sem talento Olha só Falou pra dar água O único jogo que cê joga é que eu saio mais pouca água Eu não falei do dente, olha só que coisa errada Aí eu falei que a sua mãe Fiquei sabendo que com a mãe é pelada Aí é difícil Demorou Já vou pra trás numa rima boa A mãe já tá aí, tem que rir na minha coroa Mas não entende igual que é a dessa bebidinha Tem que citar os outros porque não garante sozinha Fizal Marilho pro terceiro rato Imagina perfeito né família, o respeito respeitoso E aí, louco por favor Marilho quem gostou das rimas de Raveira Pizaldo Cruze energia Venho, quem gostou das rimas de Fioskey Fioskey pro final da batalha deуб rato Marilho pela Raveira também dá jorpor favor Fiosco Caresta família vamos juntos Parece que eu tô no Projac, caralho, gente, é uma bonita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8